Vocês já viram o maior tesouro do Blocks Fruits? Feito assim ó, olha só, se chegasse num servidor público e visse essa quantidade de frutas, o que você faria? Pegaria só uma? Armazenaria? E sairia correndo? Foi isso que eu acabei de fazer. A fábrica apareceu tem alguns minutos. E é por isso que eu não posso perder tempo. Vamos equipar a melhor fruta pra eliminar a fábrica. É claro que é a Buda, se você não sabe, você não entende nada de Blocks Fruits. Aqui! E eu vou utilizar a minha Shark Anchor. Na verdade, eu vou utilizar o estilo de luta mesmo, porque eu não tô com status em estilo de luta. Só tô com status em fruta. O HP da fábrica está sendo derretido. Eu vou dar um combo, nada mais, nada menos, que de 200k. Já comenta que fruta você acha que eu vou conseguir pegar aqui na fábrica sem ver eu pegando. Não vale você pegar e adiantar o vídeo e ver a fruta. Seja honesto. Comenta sem ver, porque honestidade não é uma qualidade. E sim, uma virtude! Peguei o rifle ácido e peguei uma ghost. Ai, que fofinha essa ghost. Poderia ter sido bem pior? Poderia. Mas até que vem uma fruta mais ou menos boa. Agora vamos soltar elas. Nossa, o que eu fiz? Empilhando frutas, empilhando frutas. Será que vai cair a torre? Nossa, madeira! Se você pudesse escolher qualquer fruta aqui desse tesouro, que fruta você escolheria? Eu escolheria a portal. Até porque eu já armazenei a fruta da sombra. Na verdade não é sombra, é veneno, né? Sempre me confundo com as duas. Hoje eu quero pegar um dos poucos itens que eu ainda não peguei. Caraca, eu tenho que coletar sete aqui pra pegar esse item do baú que é extremamente raro. Que item que dropa do baú mesmo, Cat? O chapéu de palha do Luffy, Capitão. O chapéu de palha do Luffy. Você já imaginou? Eu quero pegar ele, Cat. Eita, Capitão. Mas, Capitão, antes disso, o jogo já tá prestes pra atualizar e você não tá nem nível máximo, Capitão. E também não tem nem todos os itens do jogo. Eu acho que hoje a gente deveria farmar uns kuma, hein, Capitão? Pra você pegar os itens deles. É, o Cat tem razão. Eu ainda tô no nível 459 e eu preciso pegar nível máximo antes que o game atualize. Diferente de Blocks Fruits, aqui tem muitos itens pra gente pegar que a gente ainda não pegou. Só que pra gente spawnar esse boss, a gente precisa do chip. E esse chip ou se compra com 4 milhões ou conseguindo The Seas. Vamos girar uma frutinha aqui. Eu ainda não tenho todas as frutas lendárias do game. Por favor, eu nunca peguei uma fruta top no giro, cara. Nossa, uma fruta do corte. Essa daqui provavelmente eu não vou conseguir nem armazenar porque eu já tenho duas. Vamos soltar esse lixo aqui. E essa bíblia, Cat? Essa bíblia aqui, Capitão, que dropa do kuma, ó. E ela é muito útil? Ela é muito útil, Capitão, porque ela deixa seus aliados 10% mais rápido e eles também vão ganhar buff de mais 10% de dano quando eu uso a skill X. Caraca! E ela também tem essa outra skill aqui, ó, de um raio de luz, ó. Quando tu usa essa skill, todos os amigos ficam com essa áurea ao redor amarela, né? Aham, mas tem que estar no aliados. Beleza, vou montar a festa. E aí, menino Antônio? Fala, Capitão. Tu já tem a bíblia? Não, é o único drop que falta pra mim e eu quero conseguir. Booty! Eu quero conseguir ela hoje, eu vou conseguir antes que você ainda. Quero só ver. Tem a coroa? Tenho, eu tô assim. Essa coroa maravilhosa que me dá muito HP e muitos buffs. Tenho. E olha isso daqui, né? Você tem? Eu quero muito esse tridente, Cat. Então, pra isso, Capitão, a gente tem que eliminar a Cia Beast. Quem chegou ali? Eu, Capitão. E aí, Novato? E aí, Capitão? Vamos, vamos. Vamos adicionar o Novato. Ô, Novato, a gente tá indo caçar Cia Beast porque eu quero pegar os itens que eu ainda não tenho aqui. Quer ir, Novato? Sim, Capitão. Eu não posso ainda mudar... Ah, eu posso mudar de três cores, Cat. Você já liberou as cores? Caraca, eu posso usar a coroa azul. Eu posso usar azul, amarelo, verde. Eu tô muito insano. Eu vou usar, é claro, que ela azul, rapaziada. Da cor da nossa tripulação. Olha isso. Ela tá muito insana. Eu tenho que trocar de skin, né? Olha só, Cat. O que, Capitão? Cabeça invisível, Cat. E de coroa. Eita. Ó, mas olha só. A coroa, ela tá posicionada muito errado. Olha isso. Nossa. Tá da hora, Cat. Não, tá aparecendo mais um óculos nessa coroa aí. Caraca, velho. Agora sim! Estou pronto para ir, Cat. Bora, Capitão. Antes disso, Capitão, tenho um presente pra você. Toma. Obrigado, meu amigo. De nada, Capitão. Agora eu vou ter duas frutas da chama também. Que é uma fruta muito boa pra mim presentear pros novatos que querem começar a farmância. Vamos nessa, Cat. Bora. E eu sei que quem deu essa fruta não foi tu, foi o novato, tá? Eu tava ouvindo. Que malandro. O Cat tá lá, ó. Vou ativar meu haki da visibilidade para observar o Cat, ó. Lá está ele, naquele pontinho lá, ó. Daqui a pouco aparecerá uma mensagem. Bom, o dragão do mar apareceu. Eita! O dragão do mar gerou. Você tem 15 minutos para derrotá-lo. Vamos, meu budão! A melhor fruta desse game, Cat. Na tua opinião, qual é? A buda, é claro, né? Cara, eu quero muito pegar o chip ou mudança de cor ou o tridente do Sia. Cara, agora que eu comecei dando nele. Ele deu um ataque, só pegou 10%. É, eu dei um ataque e já peguei logo 15%, porque eu sou muito insano. Eita! Ô, capitão, capitão, eu peguei o chip, capitão. Meu amigo Cat, pode invocar o Kuma, porque é agora que eu pego a Bíblia. Beleza, capitão. O Anthony não vai pegar antes de mim. Ah, veremos. Quer fazer um desafio, Anthony? O quê? Se eu pegar na frente de ti, tu tem que me dar Robux. Se você pegar antes de mim, eu te dou 5 mil Robux. Nossa, eu dei dano nenhum nele ainda. Agora que eu comecei a dar dano. Quantos Robux eu tenho que te dar? Nossa, 2 de dano eu dei, 2%. Ah, tu pode me dar 100 Robux. Tem Robux, beleza? Mil, mil, mil Robux. Não tenho. Foi difícil pra pegar a Bíblia, Cat. Foi, capitão. Tu eliminou quantos? 50. 50? Aham. Caraca. E multiplica isso por Belly. 50 vezes 4 milhões. Dá 200 milhões. de Belly ou pegando chip de Sia, né? É agora que eu vou pegar uma. É agora, é agora que eu pego. Mentira. Ah, tá. Barre fruit. Peguei uma fruta da barreira. É, galera. Esse boss, ele dropa frutas. E eu peguei um item também. Antony, Antony, Antony. Ai, meus Robux. Mentiras. É, galera. No nosso primeiro Kuma, infelizmente, não conseguimos pegar o item. Pelo menos eu peguei uma fruta da barreira. Alguém tem, tipo, 4 milhões aí, mano, pra poder comprar o chip? Não, eu comprei da última vez. Eu sei que tu tem, não me engana. Eu não tenho. Não me engana, Antony, eu vou atirar. Eu não tenho. Não. Na mãozinha ou no pezinho, Antony? No pé. Eita! Mais um. Esse daí é o roxo. É o roxo, Cat? É. Eu ainda não liberei a cor roxa do item. Então, tomara, galera, que eu libere agora. Vamos nessa. Se eu chegar lá, eu não vou dar nem... Nossa! Ele tá fazendo aquela skill que dá muito dano. Ah, ainda bem que não pegou em mim. O segredo pra você que tem em Yoru. Nossa, eu não dei dano nele. Não dei dano nele. Já deu, já. Já dei sim, já dei sim. É que eu gosto de me emocionar. Vamos, vamos, vamos. Peguei, peguei o chip. De novo. Eu também. Caramba. Boa! Pegar o chip é difícil, não é, Cat? É, não sei que sorte é. Você dois, você dois chip. A gente tem um problema agora, galera. Eu peguei o chip. E o Cat também. O PC dele crasha às vezes. Só que eu sou nível 479. Eu não tenho tanto HP pra tancar o Kuma. E se ele me eliminar, eu perderei o chip. Então vamos torcer, Cat. Bora, Capitão. Pro teu PC não crashar, demorou? Agora não vai crashar, eu diminui os gráficos. Vamos nessa. Vou spawnar. Spawnei. Eu vou dar o meu dano e vou continuar dando, né? Porque eu já usei o meu chip. E agora nós... Nossa, mal cheguei, já tô com metade do meu HP. Vamos, vamos, Antony. Vamos, a gente tá indo bem, Antony. Vamos, novato. Vamos, novato. 50k de dano. 20k de dano. 21, 22. 22. Ó, eu dei meus 12% de dano já. E o Pá aqui é muito bom, porque o Kuma dá 10 nil. Quando dobrou esse, ele dá 20. Então, é por isso que eu tô upando muito, velho. Boa. Peguei, peguei. Mentira. Uma Fruta da Luz. Sério? Sério? Caraca, deu com a oficialidade da área do Kuma. Uou! Eu não tinha essa fruta ainda, galera, ó. Eu tenho só a chama, a escuridão e a relâmpago. E agora eu tenho uma Fruta da Luz. Invoca, Cat. Beleza. Eu pei só 10 níveis, Cat. Tô com dobrou esse? Tô. Cat é doido. Só isso mesmo. Só 10 níveis é muita coisa, cara. Eu não vou ativar meu haki afobado, vou usar a estratégia do Antony. Ó. Já dei meus 4k de dano. Eu só dei 9% de dano. Esse boss é muito forte. Pronto, já dei meus 11%. E isso é muito da hora, porque você sabe se vai ganhar o loot ou não. E pra garantir o loot aqui, você precisa dar 10% de dano. Ou seja, todos que estão aqui comigo já deram esses 10%. Usei a skill. Errei. Levei. Não acredito, peguei. Pegou o quê? Não, não. Dois ossos gigantes. O Antony tá muito nervosinho. Tá querendo ir contra o meu progresso, Antony? Eu só queria saber o que você tinha pego. Pra quem não entendeu, é que o Antony e eu estamos num desafio pra ver quem pega o livro primeiro. Agora vamos lá pra outro CIA. Tomara que drop chip, hein, galera? Ô, capitão. Oi. Eu entrei na minha conta secundária pra girar uma fruta aqui, capitão. Aí eu peguei um baú e veio o chip. Coisa boa. Vamos para o nosso quarto kuma. Lembrando que dá pra pegar o chip também pegando nos baús. Só que é bem difícil. A porcentagem é bem pequena. Então eu acho mais fácil pegar o chip eliminando o CIA Beast porque eu também tô querendo pegar o tridente do CIA Beast que eu ainda não peguei, galera. Vai spawnar, Cat? Posso? Nossa, tu já tem até esse item na tua conta secundária. Que malandrão. Mentira. Eu sei um código aqui. Eu troquei minha raça. Nossa. Era o código de troca de raça? Ah, não. Ah, não. Nossa, eu chego a usar esse e eu choro. Já cheguei. Já dei meu daninho. Um porcentinho de dano. O clique da Yoro com a Lunaria deixa com fogo. Deixa. Nossa, eu não quero muito essa raça. A minha raça é muito insana, rapaz. Foi bem fácil pegar. Foi mesmo? Não sei nem se você pegou fácil. Uma Blox Fruta foi spawnada. Caraca. Meu rastreador de frutas tá pocando aqui, galera. Nós vamos ter que ir lá encontrar que fruta é essa. Pouquíssimas pessoas têm um rastreador de frutas que é um Game Pass bem caro. Custa bastante Robux. Tu conhece alguém que tem, Cat? Só você, Carpão. Eu já dei mais dano que o Cat. Como tu dá tanto dano nele, ô, Anthony? Meus métodos. Fala, Anthony. Outro click. Caraca, eu só ganhei a Belly e não ganhei nada. Vamos teleportar lá pro Smoke. Demorou. E o Smoke tá lá, ó. Que é um boss que aparece de 45 em 45 minutos no servidor. Eu já dei meu dano. Nossa, eu dei dano demais nele. 26%. Já dei o meu. Aí, pode eliminar. Uma essência de pluma encontrada. Olha o que eu peguei. A capa. Caraca, eu queria muito a capa, velho. Olha, ela é top. Tu tem? Não. Tu não tem a capa, Cat? Desse boss, a única coisa que eu tenho dele é a espada. Caraca, eu queria muito essa capa, Anthony. Seu picareta! Caraca, da hora. Agora eu vou rastrear a fruta que eu ganho mais. Vocês querem vir comigo nessa aventura? Já estamos indo. Já estamos indo, Capão. A fruta está nessa direção. E aqui vamos nós, Ziz. Essa daqui é a terceira fruta que eu consigo rastrear com esse rastreador. Vamos ver se vai ser uma fruta lendária. Mas ela está aqui, ó. Olha só, ela spawnou aqui no bar. Caraca. Uma bomba de novo. Que lixo, cara. Que lixo. Mas eu posso armazenar, acho. Posso mesmo. Bora spawnar outro, Cia? Bora, Capão. Eu só quero trocar essa minha raça, velho. Eu tenho uma orb de troca de raça, quer? Eu quero. Tenho nada, pai. Ah, não. Mas eu posso te enviar uma de presente. Hum, o que é que eu preciso fazer? Vamos lá. Envia uma aí também, Capão. Vou enviar só para o Cat. Não. Vai lá, Cat. Te enviei de presente. Ó. Ela enviou para a tua conta errada, Cat. Te enviou para a conta errada. Cat Blocks. Caraca, foi mal, Cat. Deixa eu ver se chegou lá. Não, eu enviei para a tua agora. É, galera. Ah, ela fica no inventário. Eu posso usar na hora que eu quiser. Espere a tela. Caraca, que insano. vai para o inventário mesmo. Da hora, hein? Ah, humano, velho. Eu voltei a ser humano. Eu peguei mink. Pessoal, vamos spawnar mais um Cia? Vamos? Bora. Se eu pegar um item do Cia, Cat, eu te dou 10 troca de raça. Eita. Então, beleza, Capão. Quer um troca de raça, menino, Antony? Eu quero muito. O que é que tu vai me dar? Que fruta que tu vai me dar? Essa daqui. Tá, passa para cá. Essa daqui é a única lendária que eu ainda não tinha. A Terremoto. Depois da Buda, claro que ainda falta. Beleza, Antony. Como você me deu a fruta, eu vou te dar uma troca de raça. A gente tem que ter palavra nos nossos negócios. Nas nossas negociações e na vida. Se você deu sua palavra, cumpra. Vou resgatar, hein? Tomara que venha uma raça... Mentira! Mentira! Ele pegou a minha raça! Não! Mentira! Ah, não. Não acredito. Ele pegou a minha raça, Cat! Não acredito. A luminária? Ô, Antony, chega aí, Antony. Tu tá insano agora. Vem aqui pro bonde. Somos da mesma raça, Antony. Chama. Bora, bora. Só se spawnou. Branco? Uhum. Cara, eu nunca eliminei o branco. Eu vou pegar, liberar a coroa branca, será? Tomara, Capitão. Nossa, eu só dei 10% de dano. 9% eu dei. Não, tá safe, tá safe. Pera, pera. Não mata o linda, eu vou resetar. Aí, pera, pera. Deixa ele nascer, deixa eu nascer. Vai que eu pego o chip. Aí, pode matar. Peguei, peguei, peguei. Pegou o chip? Peguei, peguei. Boa! Eita, olha só. O novato pegou o chip. E aí, novato? Vai invocar? E aí, Capitão? Bora. Bora, novato. O Kuma tá lá dormindo, ele fica dormindo lá dentro, ó. Ó, spawnaram. Spawnaram ele. Spawnaram mais um. Esse é o quarto, Cat? É, Capitão, acho que é o quarto. Eu peguei um, tu pegou dois. E o novato pegou um. Só o Anthony que não pegou nenhum, né, ô, boot? Eu peguei três, Capitão, na minha conta secundária. Saco três. Esse daqui é o quinto. Tomei. Cara, é o quinto Kuma. Esse aqui eu não dei nenhum clique nele. Ele deu uma skill e já levou nós tudo, eu acho, né? Ah, sim. Eu dei 11% de dano. Tô safe já pra ganhar o loot. Bora, bora que a gente vai levar, hein? Bora que a gente vai levar o nosso quinto Kuma. Caraca. Cara, eu só peguei belly, véi. Ele dropa muita belly. 150k de belly a cada Kuma. Só que o item que é bom, nada, véi. A gente já tá aqui há mais de uma hora. E até agora, a gente não conseguiu pegar nenhum item que eu queria. E eu só vi o Anthony pegando a mesma raça que eu. Não! Tô achando que você que tá torcendo contra o meu progresso. Ah, é? Se eu tivesse torcendo, eu não te daria Robux, Anthony. É verdade. Olha lá o Cat indo lá spawnar mais um Sia. Que querido! Eita! Alguém tava com a fruta da luz. Não. Eu tô, Capitão. Caraca, o cara... A fruta da luz é muito rápida, velho. É o mais rápido do jogo. Quanto maior a maestria da fruta da luz, mais rápida, velho. Tá muito rápido o voo da fruta da luz dele, véi. Ai, caraca. Eu não vou conseguir dar o dano nele, véi. Deixa o Capitão dar o dano. Beleza, já dei 5% de dano. Nossa. Já dei 12%. Tô safe. Acho que eu vou conseguir eliminar ele, pessoal. Ai, fui eliminado. Espere, espere, espere. Não eliminem. Eliminaram? Ele tá morrendo aqui. Eu tô chegando. Boa! Peguei chip. Meu! Boa! Eu não peguei nada. Só peguei um item aqui dele. Do dragão. Nós vamos agora para o sexto Kuma, galera. Seis bosses. Caraca, já estamos há horas aqui atrás desses chips. E vamos nessa! Vamos usar o haki da visibilidade também. É, ele é bom tirar uma print aí, que ele fica parado. 40k de dano ele tá. Cara, eu acho que esse aqui vai ser o primeiro Kuma que eu vou eliminar sem ser eliminado nenhuma vez. Vou até sair de perto dele. Eu saí pro alto de novo. Caraca, o primeiro Kuma que eu vou eliminar sem ser eliminado, hein? Já tô podendo eliminar Kuma até com chip na mão, hein, pessoal? Cara, eu só ganho o Belly, véi. Não pode ser. É muito difícil de pegar os itens do Kuma, galera. O Cat vai despertar mais um, galera. Que ele tá com chip. Vamos para o nosso sétimo boss. Invoca, Cat. Beleza, Capitão. Vai, vai, pessoal. Rapidez. Frenético. Não vamos deixar ele nem clicar, ele nem pensar. Ele tá louco rodando de um lado pro outro. Isso, isso. Cara, agora eu não sou mais eliminado nos Kuma, véi. Segundo Kuma aí, que eu tô aqui dando dano frenético nele. 20% de dano eu dei. Vamos ao nosso sétimo Kuma. Por favor, vem aí. Peguei. Peguei a bíblia. Peguei. Mentira. Eu desbloqueei um título, uma cor de haki, Cat. Peguei. É título, Capitão. Peguei. Não, é uma... Não, não pode ser. Ele pegou, velho. O Anthony. Não, velho. O que é meu dia? Eu peguei. Caraca, ele pegou mesmo. Cadê os meus robux, hein? Galera, comenta aí se você já conseguiu pegar algum item raro aqui no nosso querido game de One Piece. Estrondalhe da licença e falou. Não acredito. Um dia todo eu não consegui, hein? E aí Legenda Adriana Zanotto